E as mulheres conquistaram uma vitória em São Paulo. Você já ouviu falar em obstetriz? É a profissional que dá apoio a gestantes durante o parto natural. Atualmente só existe um curso de obstetriz no país oferecido pela USP, Universidade de São Paulo. Só que esta profissional não pode atuar em unidades públicas de saúde da capital por falta de regulamentação. Hoje uma boa notícia chegou à Câmara dos Vereadores. O prefeito Fernando Haddad decidiu regulamentar a profissão de obstetriz. O novo texto do projeto de lei chegou hoje à Câmara dos Vereadores de São Paulo. A notícia foi dada pela vereadora Juliana Cardoso, do PT. Nós vamos ter na rede municipal o cargo de obstetrizes para poder estar atuando principalmente nas casas de parto, que também está sendo organizada pelo prefeito Haddad. Então essa é uma luta que foi muito intensa, muito organizada, desde ele dos movimentos sociais das mulheres e aqui o Legislativo e com o Executivo. Então hoje a gente pode comemorar. O projeto de lei 507 da Prefeitura de São Paulo deve ser votado nos próximos dias. Segundo a vereadora, a expectativa é que não haja oposição e o projeto, que reformula o quadro de profissionais da saúde no município, seja aprovado. Antes do anúncio, mulheres de movimentos pela humanização da saúde protestavam em frente à Câmara, alertando sobre a importância das obstetrizes. As mulheres desse país, merecem ter obstetriz. Isso que é o quê? As mulheres desse país, merecem ter obstetriz. O município compactou com a rede Cegonha e vão ser abertos 10 centros de parto normal aqui na cidade. Então a gente está pleiteando a inclusão do cargo para que a gente possa atuar nesses lugares e possibilitar uma melhoria da assistência para as mulheres do SUS. Atualmente as obstetrizes atuam em hospitais públicos do estado de São Paulo, hospitais particulares e na Casa Ângela, uma casa de parto mantida por uma ONG. É uma pena que a gente só tenha um curso e que essas pessoas que se formam tenham tanta dificuldade para entrar e trabalhar nos hospitais públicos, nos hospitais privados, nos centros de parto normal. Hoje a gente tem uma série de obstetrizes formadas que podem atender mulheres raríssimas, cerca de 1% da população só, que optam por ter o bebê em casa. Essa estudante do curso de obstetrícia da USP conta que ela e os colegas temem ter dificuldades no mercado de trabalho após formados. Agora com a inclusão do cargo na rede municipal, eles poderão prestar concursos públicos na cidade. A obstetriz, por exemplo, ela faz um atendimento diferenciado. Uma adolescente grávida que mora com a avó, nunca conheceu o pai e tem 14 anos e não sabe o que vai fazer com aquela criança de uma mulher que já é casada há algum tempo, planejou a gestação, tem uma situação financeira bem estabilizada, tem um marido que está desejando aquela criança. Então, a obstetriz, ele entende tanto um lado quanto o outro, entende a mulher. Então, a gente tem um atendimento diferenciado.